O motivo de grande alegria e felicidade que hoje aprovamos o projeto de capacitação para a sensibilização das empresas para a contratação de pessoas com deficiência, os PCDs. O motivo de muita alegria, como eu falei, porque é um projeto que na prática já ocorre há dois anos em encontros de empresas e PCDs e também as pessoas que estão fazendo esse intermédio através da Escola de Gestão Pública para que aumente realmente as vagas de emprego e essas vagas de emprego dos PCDs sejam ocupadas pelos PCDs. Então, muita alegria, muito orgulho desse projeto ter sido aprovado, oficializando assim essa capacitação e Jundiaí, que hoje já é a quinta maior empregadora de pessoas com deficiência, com a oficialização desse projeto e aprovação aqui na Câmara, com certeza passará em breve espaço de tempo a ser a primeira empregadora de pessoas com deficiência no Estado de São Paulo. A Câmara da Câmara Obrigado.